E tá rolando o hiper saudão, acabamos de chegar aqui na Batatais Veículos, Elson tá aqui, Juninho também, equipe toda esperando por você. Vamos fazer bom negócio, Elson? Claro, com certeza. Aqui você faz as melhores negociações. Aqui você encontra esse lindo HB20S versão premium 2019 com apenas 13 mil quilômetros, por apenas 79.900. Esse lindo Gol 1.6 Highline 2017, por apenas 51.900. Quer mais? Argo Drive 1.3 2018, por apenas 59.900. Quer mais? Esse lindo Kwid Zen 2021, por apenas 49.900. Vem correndo pra cá, super fácil de você encontrar. Batatais Veículos fica aqui na Avenida. Avenida Doutor Oswaldo Scatena, 545, no centro de Batatais. E WhatsApp? 16993851300 E você sabe, vai financiar? Financeia com o bebê, sempre compensa e vem pra cá!